E hoje você vai ver aqui no NBR Notícias como as famílias da cidade mineira de Mariana estão se recuperando da tragédia causada pelo rompimento da barragem de mineração da empresa Samarco. Além da ajuda do governo federal, voluntários apoiam os moradores que contam com o turismo para reerguer as partes atingidas. Cervulo e Maria José lembram bem do momento em que a lama chegou. O casal de agricultores morava na comunidade rural de Paracatu de Baixo, uma das mais atingidas pelo rompimento da barragem de mineração da empresa Samarco na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Já estava de noite, aí veio subindo, veio subindo, porque vinha uma lama na frente, sabe? Aí veio subindo, veio subindo, quando chegou aqui, como diz o outro, aí a turma passou tudo aqui por cima da minha casa aqui, com a veinha carregando, outra hora nós saímos de bando para ali afora, saímos lá na casa do moço lá, lá nós pegamos a condução e foi lá e pegou o ônibus e foi para a Mariana. Muito barulho, muito. Só via madeira quebrar, pau descer, casa, revirando tudo. Aí nós enviamos para casa e saímos. A casa de Sérvulo e Maria José fica numa área mais alta da comunidade e algumas coisas puderam ser salvas. A retirada do pouco que restou está sendo feita por caminhões contratados pela mineradora Samarco. Futuramente, os móveis serão levados para as casas que a empresa vai alugar para as famílias atingidas, até que estejam em moradias definitivas. A nora do casal de agricultores morava no mesmo terreno e fala sobre as perdas sofridas. Isso aqui não foi só uma perda de casa, isso foi uma perda da dignidade, foi perda de bens, foi perda de passado, foi perda de um futuro, foi perda de memórias, foi perda de famílias que com certeza vão se separar. Porque até então aqui era de vó até os bisnetos, todos moravam aqui. E além das ações do governo federal para atender as famílias vítimas da tragédia, como a liberação do FGTS e a antecipação do Bolsa Família, voluntários chegam de toda parte. Orlando veio com alguns amigos da cidade mineira de Contagem para ajudar quem perdeu tudo. Aí fizemos uma arrecadação de alimentos, água, nós estamos aqui hoje para ajudar o pessoal no que for preciso. André veio de São Paulo, passou um dia trabalhando num dos centros que recebem doações na cidade de Mariana e resolveu ver de perto as áreas atingidas pela lama. Cada um faz um jeito, tem gente que vai para a praia, tem gente que se dispõe a ajudar. E aos poucos, as pessoas afetadas pelo desastre vão tentando refazer a vida. O restaurante da Sandra era um dos mais famosos de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, onde fica a barragem que rompeu. O restaurante e a casa dela, onde também recebia turistas como hóspedes, foram destruídos pela lama. Acomodada em um hotel pago pela mineradora Samarco, Sandra teve uma cozinha cedida pelo dono do local e voltou a fazer coxinhas. Agora é recomeçar, né? Recomeçar, que coragem, graças a Deus, isso a lama não levou. A disposição para trabalho que eu sempre tive, que eu comecei lá o meu bar em 2000, então 15 anos de bar da Sandra, todo mundo chegava sendo muito famosa. Então, isso é um motivo para continuar. O pessoal gosta do tempero, da coxinha, dos doces. Então, é arrumar uma casinha e começar, e levar para a feira em Mariana, e construir tudo de novo. Tudo que eu batalhei nesses 15 anos, eu vou conseguir de novo, se Deus quiser. E a tragédia não afetou só os moradores das áreas por onde a lama passou. Toda a cidade, de cerca de 60 mil habitantes, sente os efeitos do desastre. Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais e é um importante destino turístico do estado, que recebe visitantes o ano todo. A lama que vazou das barragens afetou regiões rurais do município, e como a gente pode ver, o centro histórico continua intacto. Agora, os moradores da cidade contam com essa receita gerada pelo turismo para reerguer as partes atingidas. As pessoas estão com medo de vir para Mariana, achando que tudo isso está acontecendo dentro da sede do município de Mariana. E não é. É um distrito localizado a 30 quilômetros da sede, onde rompeu essa barreira. E não corre o risco dessa lama chegar na sede, onde nós temos a nossa história, né? Lindos casarões aí, as nossas igrejas centenárias. E também existe muito ecoturismo aqui, muita cachoeira bonita, né? Muito local bacana para se visitar. E a gente está percebendo que as pessoas estão com um pouco de medo de vir para cá. E Mariana é um lugar totalmente seguro. Não corre esse risco de, se ocorresse um novo rompimento, de afetar a própria sede da cidade, né? Então, que as pessoas continuem a nos visitar, que venham aqui, que nós temos muita coisa bonita para mostrar. E a gente está percebendo que as pessoas estão com um pouco de medo de vir para cá.